Olá pessoal, agora nós estamos dentro dessa festa tão grandiosa de Sukkot e a gente está prestes a entrar numa das festas também dentro de Sukkot, conectadas a Sukkot, mais alegres do ano, que é a festa de Simhá Torah, que é a festa da alegria da Torah, que a gente termina o Rumash, que é o Pentateuco em português, todo desde o Bereschi da criação de Hashem até a morte de Moshe Rabbeinu, quando o povo entra em Israel, a gente termina o livro da Torah e a gente faz o que? A gente dança com ela, a gente se alegra com ela. É interessante ver que um dia antes, agora de Simhá Torah, a gente vai virar a noite em Roshonarabá. O que significa a noite de Roshonarabá? A noite de Roshonarabá, em português, significa uma grande salvação. É uma noite que a gente vira a noite estudando a Torah, parecido com o dia de Shavuot. O que a gente faz nesse dia? Está escrito nos livros sagrados que a pessoa que não conseguiu ser selada no livro da vida, ou em todos os decretos bons e doces que existem no mundo em Yom Kippur, ele ainda tem a oportunidade de ser selado nesse livro em Roshonarabá. Como pode ser? A Torah explica que em Roshonarabá a pessoa é escrita no livro, ou no livro da vida ou nos outros livros. Em Yom Kippur a pessoa é selada. Você pode apagar o que foi escrito e ser selado em Yom Kippur. Roshonarabá, a Torah explica que existe Hotam Sheba Hotam. Existe um selo dentro do selo. O que significa isso? Em Yom Kippur já foi selado tudo. Mas agora você vai ter o direito de que se você conseguir aumentar em Tivá e fizer Tivá as coisas que você ainda não fez até em Yom Kippur, se você conseguir fazer em Roshonarabá, do lado do selamento do teu livro da vida, você vai poder colocar pitaquim, você vai poder conseguir colocar bilhetes para a Shem escrito coisas que você fez. Por exemplo, a pessoa falou Lashonarabá durante o ano, não fez Tivá em Yom Kippur, e agora em Roshonarabá ele fez Tivá. Então vai estar selado que ele, a princípio, não tem decretos doces em relação à fala, porque ele não fez Tivá de Lashonarabá, mas ele tem um papel dizendo que em Roshonarabá ele fez Tivá. Então isso vai adoçar decretos. Roshonarabá, que é uma palavra que a gente fala Roshonar, Roshonar, dezenas de vezes, talvez cem vezes a gente chegue a falar isso ao todo nesse dia dessa festa, a gente fala a palavra Na. Na significa por favor. E Na se escreve com Nun Alif, que pela Gemáteria é 51. O que significa isso? Significa que desde o primeiro dia de Tishrei, que a gente começa a falar Selihot, parte dos costumes judaicos, até o dia de Roshonarabá, ao todo dão 51 dias, que é exatamente a Gemáteria, a numerologia da palavra Na, Roshonarabá. Para dizer o quê? Que existem 50 portões de santidade que se abrem no Shamaim, durante todos os dias em momentos de vontade divina, ou em Shabbat, ou em momentos elevados como Shabbat e Yom Kippur. Em Roshonarabá, até o que você consegue ultrapassar o número 50, chegar no número 51 de portões de santidade. Ou seja, de um certo ângulo, de um certo prisma, não de todos, somente de um certo prisma, Roshonarabá consegue chegar em níveis até mais alto do Yom Kippur. Em somente um ângulo ou outro, chamado de Ne'ilah Sheba Ne'ilah. A reza mais sagrada de Yom Kippur é Ne'ilah, e Roshonarabá é chamada Ne'ilah da Ne'ilah. Quando a gente estuda a Torá em Roshonarabá e se prepara com toda a força e faz chuvar, a gente no dia seguinte dança com a Torá, e a gente se alegra com ela com toda a força. O Ariza lhe dá um conselho, que esse conselho eu quero passar para vocês, para esse Simhá Torá que vem agora, Bezat Hashem. Que a pessoa que dança com a Torá, ele fala que todo suor que sai da pessoa, Ele pode chegar ao nível de espiar todos os erros e todos os pecados da pessoa através do suor. Por quê? Os livros sagrados da Torá falam que um certo prisma, não de todos os prismas, mas também um certo prisma, quando você dança com a Torá, você chega num nível mais elevado que você pode nesse mundo. Por quê? Quando você estuda a Torá, você usa a boca e você usa a mente. Quando você reza, você usa a boca e a mente. Quando você bota o filhinho, você usa o braço, acende as joelas, se abata as mãos. Mas quando você dança com a Torá e canta, você está usando a boca, a mente e todos os órgãos do corpo. Você está usando todas as partes da alma. Você está usando todo o corpo e a alma para fazer uma mitzvá que é dançar com a Torá. Não que dançar isso na Torá é mais elevado que estudar a Torá, mas num certo prisma, você sim consegue chegar mais alto. E assim a gente dança com a Torá, a gente se alegra com ela. E se a gente tem alegria com a Torá, que é o objetivo desse mundo, a gente com certeza vai crer que a gente também só tem alegria com todas as questões materiais e espirituais da nossa vida. E durante o ano inteiro a gente vai ter muito mais méritos, muito mais decretos e ajudas para estudar a Torá. Por isso, essa fica a dica, a dica do Arizal, para que a gente possa estudar, dançar com a Torá em cima da Torá e não ter vergonha, como muitas pessoas ficam, eu não vou dançar com a Torá. Mesmo que você dê uma volta, abrace ela, beija a Torá, tenha um sentimento, um momento com a Torá. Isso já é muito para a Shem, isso já é muito para você mesmo. Que a gente tenha o mérito de se alegrar com a Torá, para que a Shem se alegre com a gente e dê para a gente a alegria final que a gente quer, que é o Beit HaMigdash, com o Mashiach Tzirkeno, porque somente essa vai ser a alegria, amor e auge e o máximo de todo o povo judeu. Hag Sameer com muita alegria para todos vocês. E aí 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 Amém.